Boa tarde meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed com o olho informático Pessoal, acabei de finalizar aqui o assentamento dos Cacos, né, de Pedra Santomé Comecei por volta de umas 8h30, agora são 3h10 da tarde, né 15h10, acabei provavelmente umas 3h, né, até lavar as ferramentas e tudo, né Então, fui das 8h30 até as 15h, né Foram gastos, deixa eu ver aqui Comprou 9, 10 sacos, sobrou 2,5, sobrou 2 Foram 7 sacos e meio de argamassa pra fazer, tá O fechamento aqui dos Cacos Eu publiquei um vídeo explicando pra vocês aí como foi feita a paginação, né Eu já deixei o espaço do concreto, né, do concreto e a pedra e a argamassa Utilizei a argamassa C3, né E amanhã eu estou vindo fazer o rejuntamento Rejuntamento utilizado ali a fina, né E cimento, tá No canal eu tenho os vídeos explicando como fazer esse procedimento aí Aqui na verdade foi feito o que? Foi feito o reparo na hidráulica da... Na rede hidráulica da piscina, né E depois eu vim aqui, fechei o local, né, com a terra, própria terra, tirei os entulhos E molhei bastante, que não pode socar, que a tubulação tá aqui, molhando bastante E aí eu fiz o concreto semana passada Aí ontem eu vim aqui, fiz os recortes de todas as pedras A área da 11 metros, eu redondei pra 11 metros e meio Dá 11 metros e 30, né 1.30 O pessoal até mandou aí uma quantidade de pedra a mais Né E foi feito o assentamento agora amanhã Estou vindo fazer o rejuntamento E provavelmente, né Em outra etapa do serviço Eu vou fazer a limpeza dessa pedra, tá Eu vou até fazer um vídeo e explicar pra vocês Como são feitos os procedimentos Tá certo? Aqui eu utilizei uma reguinha, tá Apoiando aqui na borda E na peça que não foi retirada Ou seja, a gente manteve o alinhamento que estava, né E a peça foi colada, pessoal Peça por peça, tá Porque como eu já havia feito a paginação Então eu fico colando peça por peça, né Então é um serviço que dá bastante trabalho O sol é quente, né Então foi o dia inteiro praticamente Fazendo esse trabalho aqui Mas é como eu sempre falo, né Quando a gente faz o que a gente gosta A gente não vê dificuldade Você pode estar trabalhando debaixo do sol, né Até mesmo debaixo de chuva Mas quando a gente faz o que a gente gosta A gente não tem tempo ruim pra isso Bom, e outra dica importante também Pra quem vai trabalhar com assentamento de pedra, de piso Né, em situações como essa aqui Né, é importante a gente molhar A área sempre, né Bom, pessoal, precisa interromper o vídeo aqui Vamos dizer o seguinte Conforme a gente vai trabalhando em locais como esse, né Exposto ao vento O sol é importante Após uma hora e meia, mais ou menos, né A gente No próximo, com a mangueira bem suave A gente molhando, né A argamassa Que é as que foram feitas primeiro Pra ele ir curando A gente percebe que ela Ela secou, ela não tá aquela Aquela parte branca, né Ou seja, ela foi molhada, tá vendo Que muitas vezes a argamassa Quando ela seca de uma vez Ela fica A superfície fica branca, né Ou seja, ela secou de uma vez E isso pode comprometer A aderência, né Da argamassa aí Né, prejudicando aí Né A colagem do Seja de pedra Seja de piso Porcelanato, enfim E a gente vê muito por aí Vídeos onde as pessoas mostram, né Placa serâmica soltando Principalmente em volta de piscina Em áreas abertas, né Onde a gente tá exposto ao sol, ao vento, né Então é importante fazer isso Então eu molhei, né Durante o dia Conforme eu fui assentando as pedras Eu fui molhando, né E pra evitar que essa massa Ela seca de uma vez E aí prejudicando A aderência da mesma Tanto na pedra quanto na base É importante a gente varrer A base, né E molhar Previamente Pra gente poder tá Aplicando a argamassa aí Sem correr o risco de A gente aplicar Ela acima de uma base Muito seca E isso de certa forma Prejudicar a aderência Da argamassa nas bases Pessoal, então Amanhã eu vou fazer O rejuntamento aqui Né Aí eu vou Fazer um outro vídeo Mostrar pra vocês Como ficou O O serviço pronto Né O cliente acabou de chegar aqui agora Falou que tá bonito, né Tá bom, né Na verdade a gente tem que fazer Pra ficar bom, né A gente não tem que fazer o serviço Porque é um remendo Né Ah, mas foi um remendo A gente vai Né Não O serviço tem que ficar igual Ou melhor Do que estava aqui Tá certo? No canal tem uns vídeos aí Onde eu explico pra vocês Como fazer Como fazer Um assentamento Esse tipo de pedra Tá Pra quem já fez Sabe que é um trabalho É Como é que é a palavra, né Bastante Maçante Um trabalho Que Eu sempre chamo de uma arte Né Que é um trabalho Que a gente tem que fazer Com cuidado Né Total responsabilidade Como qualquer outro trabalho Mas esse trabalho aqui É um trabalho Que requer conhecimento Tá E eu durante essa carreira Minha aí 34 anos de profissão Né Eu já fiz em diversos serviços Como esse Tanto assentamento De pedra São Tomé Quanto o caco de granito Né Granito Cerrado Enfim Então o importante É a gente sempre Ter em mente Que um trabalho como esse A gente tem que Fazer o melhor Né É como eu falei Trabalhando debaixo do sol O dia inteiro Mas quando a gente faz O que a gente gosta A gente não Vê dificuldade nisso Valeu Então vou ficando por aqui Foram feitos aí Dois vídeos Né Um foi dois vídeos Onde eu estou apresentando Para vocês o trabalho Como é que foi feito aí Como é que é feita A colocação das pedras Tá certo E aí amanhã eu farei Outro vídeo Mostrando para vocês Como ficou Né O trabalho pronto aí Beleza Então é isso aí gente Para mais informações como essa Se inscreva no canal Ative todas as Notificações de vídeos Que aqui As informações não param Valeu É isso daí Fui um abraço E até os nossos próximos vídeos Tchau, tchau